Fala comigo! Olha aí, ó, aqui, gerente Blade na área. Aonde eu tô? Avenida São Miguel, Zona Leste de São Paulo. Ô, Blade, qual que é o objetivo do vídeo? Mostrar pra você que aqui, na Zona Leste, em ótima localização, tem imóvel também, tá? É... Aqui, ó, você tá no Auto Shopping Ticuatira, ó. Eu vou entrar agora na própria Ticuatira. Tô na Avenida São Miguel, ali, ó, é o Extra. Extra Ticuatira. E eu vou entrar aqui agora, ó. Se eu seguir aqui reto, eu vou entrar na Avenida Ticuatira, tá? Essa daqui é a Ticuatira, ó, indo reto aqui. Eu tô a 20 minutos do Shopping... Do Shopping, não. Tô a 20 minutos do... Do Aeroporto de Guarulhos, tá, gente? A minha ideia, ó, é vir nessa rua aqui, ó. Bem de frente, agora que eu fui ver, ó. Tá vendo esses monumentos aqui, marrom? É aqui que nós voamos. Eu vim fazer esse vídeo aqui pra você entender como é bem localizado. É... Vou deixar aqui na sequência um card pra você ver como que é a parte de dentro do prédio, tá? Aqui nós temos projetos de um... Um dormitório com sacada e temos de dois dormitórios com esses... Olha esses marrom aqui, bonito. Dois dormitórios com 40 metros. Blade, hoje em dia apartamento de 40 metros é muito difícil de achar. Eu sei. É por isso que eu vim mostrar, tá? Ó, localização bacana. Essa rua aqui, ó, super larga. Carro em toda... Nas duas laterais e ainda facilidade de a pessoa... Estacionar. Ó, essas fases aqui, ó. Essa fase de cima. Aqui é um dormitório. Essa torre aqui. Um dormitório com sacada. E aqui são dois dormitórios sem sacada de 40 metros quadrados. Aqui, ó. Pra quem comprou com vaga. Pra ter uma ideia. Vou manobrar aqui. Só pra você ter uma ideia. Desculpa aí, tá tremendo. É que eu tô procurando um suporte pra poder fazer esse tipo de vídeo sem ter que segurar o celular. Só que tá difícil. Tá muito difícil. Mas nem por isso a gente vai deixar de fazer os vídeos, tá? Deixa eu estacionar aqui, ó. Pra quem gosta de pizza. Pizza italiana. Não sei qual que é a origem da pizza. Mas a melhor pizza que tem é a nossa do Brasil. Com tudo respeito às outras. Ó. Deixa eu sair aqui pra você ver. Ó. A primeira fase é essa daqui, ó. Primeira fase. A gente chama de penha 3. Penha 3. Ali, ó. É penha 2, tá? Penha 2. E esse aqui é o penha 1. O penha 1, entenda que é de um dormitório. Um dormitório com sacada. O penha 2 e o penha 3. O penha 3 já está pronto pra morar. O penha 2 vai entregar agora em fevereiro de 2022. É uma possibilidade bem bacana. Tem unidades que fica de frente pra Ticoatira. Então a pessoa vai ter vista livre. E tem unidades que fica virado pra parte interna e virado pro outro prédio. Então tem condição de você ainda comprar um apartamento com uma boa localização, com uma metragem legal, uma metragem que é bem procurada e uma possibilidade de sair do aluguel, tá? Aqui as unidades... Esse mês, nós estamos no mês de... Mês 10, mês outubro. Este mês aqui, unidades a partir de 204 mil. Só pra você ter uma ideia, tá? É... Eu vim aqui mesmo pra gravar esse vídeo. Pra você entender a possibilidade. E pra mostrar pra você que é possível. Eu tô aqui, ó. Penha 3. Penha 2. Tá, ó. Olha esse projeto. Penha 2. Vai entregar no ano que vem. E temos unidades ainda. Aproveita porque acaba rápido, tá? Aquela fase que entregou faz dois meses, não tem mais. Já zerou. Deixa eu ver se dá pra mostrar um pouco aqui, ó. Essa parte de arborização da plana é 100%. Ó. Eu vou deixar aqui embaixo, ou um card aqui em cima, ou na sequência, uma... Um vídeo que eu fiz lá dentro. Pra você ver como que é a entrega. E também eu vou deixar um vídeo do decorado. Pra você ver como que é a parte interna e como fica a decorada, tá bom? Sou gerente Blade. Foi um prazer estar com você. Qualquer coisa, aquela parte de blogueirinha. Se inscreva no canal. Curte, comenta. E já deixa... Deixa uma dúvida, se tiver alguma dúvida sobre o projeto. Sobre a forma de compra. E sobre as facilidades, tá? Deixa as dúvidas pra gente poder fazer... Resolver as dúvidas de vocês. E esclarecer. Você que é corretor, tem bastante possibilidade pra você vender. Sou gerente Blade. Venho pra minha equipe, gerente Blade. E você, cliente, quiser comprar. Já me chama que a gente vai ver o melhor valor pra você comprar. E a melhor condição. E aqui é o Penha 1. Tamo junto. Um abraço.